Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar aqui rapidinho para vocês como colocar aquele fundo de imagem nos Stories que só quem tem iPhone consegue, mas nós que temos Android podemos também e é muito fácil gente, então vocês estão vendo esse aplicativo aí que está flutuando na tela de vocês, vocês vão procurar por ele na PlayStory e é esse o nome do aplicativo Microsoft SwiftKey Beta, vocês vão procurar por ele, fazer o download e ao abrir vai ter toda uma apresentação aí para vocês autorizar a permissão dele na configuração do seu celular e além disso vocês vão ter que autorizar um novo teclado aí no celular de vocês e é muito fácil, vocês vão em configuração, geral, idioma e entrada, teclado padrão, teclado padrão, vai aparecer as opções aí de teclado você seleciona o teclado da Microsoft SwiftKey Beta, ok? Simples assim. Agora vamos para o passo mais importante que é no Instagram. Eu já abri aqui o Stories, tirei uma foto em digitar e vai erguer aqui na tela o tecladinho que é do aplicativo detalhe vocês podem escolher um modelo de teclado que vocês querem lá dentro do aplicativo E do lado esquerdo da tela, abaixo desse ícone de pesquisa, tem duas setinhas que se encontram. Vocês vão clicar nessa setinha e vocês percebem que sobe uma barrinha ali, tá vendo? Então, ao lado do ícone de pesquisa está escrito GIF e do lado de GIF tem uma caretinha, né? Um rostinho, vocês vão clicar nesse rostinho. E do lado tem um ícone X e do lado do X tem um outro íconezinho. Vocês vão clicar nesse ícone e aqui vai abrir a coleção. A coleção é onde ficam armazenadas as imagens que já foram usadas, né? Eu tenho aqui algumas, mas como vocês não tem nada, vocês vão clicar aqui no ícone da câmera que vai abrir a galeria de vocês e vocês vão selecionar a imagem de vocês. Ao selecionar a imagem, ela vai aparecer aqui e vocês simplesmente vão clicar nela, clicar nessa setinha e pronto. Ela vai parar aqui no Stories de vocês. Simplesmente a forma de vocês postarem. Aqui é quando eu quero subir uma foto diretamente para os Stories, eu só seleciono a foto. Venho aqui de novo em digitar e seleciono outra foto e posso fazer uma montagem bacana aqui. Por exemplo, vou colocar essa foto minha. Essa foto minha aqui está no Instagram, tá gente? Se vocês quiserem me seguir, já aproveito e me segue. Eu vou deixar o link aí na descrição. Vou fazer aqui uma montagem de duas fotos, mas vocês podem colocar quantas fotos vocês quiserem, porque esse aplicativo lhe dá esse benefício. Vou colocar aqui a minha foto para vocês verem. E pronto, gente. Aí é só postar. Entrei aqui no meu Feed e vou selecionar uma foto para vocês verem como que faz para colocar a imagem de fundo. E eu vou aqui publicar ela no meu Story. Para eu conseguir colocar o fundo, eu vou arrastar essa imagem bem no canto. E vou aqui em digitar. Vou selecionar a imagem que eu quero. E se vocês não tiverem cuidado, pode acontecer dela ficar por cima. Olha. Eu não consigo subir aquela imagem do Feed para cima dela se ela não tiver um espacinho ali. Então, vocês deixam essa imagem bem no canto. Vocês aumentam ela aqui. Clicam aqui nessa parte de pincel. Clicam nesse conta-gotas. E selecionem a cor de fundo. E cliquem na parte de fundo. Deixa eu diminuir aqui, peraí. Cliquem aqui no pincel novamente. Cliquem no conta-gotas. Selecionem a cor que vocês quiserem, gente. Por exemplo. Eu vou querer essa cor aqui cinza. E vou clicar aqui nessa parte amarronzada. Pronto, gente. Não vai ficar 100% encostada a imagem ali. Mas vai dar um valizinho. Assim, passa batido, né? Ninguém vai ficar prestando atenção nisso. Aí é só vocês arrastarem a imagem para o meio. E vou fazer melhor. Eu vou trazer para cá essa imagem. E vou colocar... Vou deixar o espaço embaixo para não ficar tão visível. Assim aqui. E subo a imagem. É muito fácil, gente. Tipo, depois vocês vão pegando o jeito. Vocês vão conseguindo fazer assim. De um modo que... Ninguém vai ficar percebendo aí que... Que é uma imagem que foi adicionada com o aplicativo. É isso, gente. Super simples. Já aproveita para me seguir aqui no Instagram. Eu vou deixar linkado aí. No Instagram. E já aviso de antemão que eu tenho um filtro, gente. Lancei ontem esse filtro. Ele é um filtro simples, né? Neutron. Tom rosa bebê. Mas em breve tirar mais filtros. E quem sabe eu posso voltar aqui com o vídeo ensinando como fazer filtro. Eu espero que eu tenha ajudado. E depois vocês comentem aí se deu certo, tá bom? Qualquer dúvida pode comentar aí que eu respondo todos os comentários. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.